Olá, estou aqui mais uma vez no canal do Educan para fazer essa transmissão e hoje o que eu queria trazer a público é uma prática, na verdade, hoje nós não vamos teorizar muito é uma prática, vamos chamar de meditação, embora envolve algo um pouco diferente disso vai até um pouco para além de uma ideia de meditação, que eu desenvolvi no ano passado numa oficina online, em meios virtuais, com alguns professores, algumas professoras da educação básica sobretudo aqui da região do Triângulo Mineiro, visando ali ajudar essas pessoas em questões emocionais em questões ligadas às pressões de trabalho, que vieram junto com a pandemia e com o ensino remoto conversando com as pessoas que fizeram esse curso, eu decidi fazer agora uma gravação com uma espécie de revisão dessa prática e destinada também a um público um pouco mais ampliado por isso que eu estou colocando isso aberto no meu canal, aqui no canal do laboratório no YouTube o objetivo de fazer isso agora, nós estamos aqui no dia 1º de fevereiro muitos sistemas de ensino pelo Brasil afora estão retornando às suas atividades didáticas em alguns casos, por meio de ensino presencial, ou chama aí de um sistema híbrido, entre o online e o presencial o que é algo complicado, problemático, no momento aí de agravamento até da pandemia e isso tem gerado muita ansiedade, muita tribulação para os professores, para as professoras que estão tendo aí que lidar com ansiedade, com dúvidas, com medo, com insegurança e com questões de planejamento que geram bastante estresse, bastante angústia então o objetivo é trazer um pouco essas práticas para ver se elas ajudam de alguma maneira as pessoas encontrarem força e encontrarem tranquilidade para lidar de uma maneira mais natural e mais talvez serena com o que está acontecendo e poder inclusive enfrentar o que está por vir com maior clareza e com maior tranquilidade a prática que a gente vai trabalhar, que a gente tem trabalhado ela não é uma prática que tenha sido formalizada durante séculos, décadas ou o que seja não existe isso dessa maneira que eu apresentei em nenhum sistema já constituído foi uma prática que eu montei de uma maneira mais simples de aprender principalmente considerando o ambiente virtual voltado muito para esse momento que nós estamos vivendo e ela se inspira em Qigong, tanto algumas práticas já estabelecidas de Qigong quanto a teoria mais geral, vamos falar assim, se é que a gente pode dizer que existe uma teoria geral do Qigong mas sobre alguns conceitos que são chaves do Qigong e também alguns conceitos chaves do Neidan da alquimia interna taoísta, que também não é algo que eu domino com profundidade não é esse o meu objetivo também, são algumas questões teóricas que eu utilizei trazidas do Neidan para comporem essa prática que eu montei com a finalidade agora desse momento a partir também de leituras teóricas, sobretudo desse campo do taoísmo então também das práticas corporais dessa cultura chinesa ligada ao taoísmo dessas práticas de autocultivo taoísta que a gente pode dar até o nome genérico de Xiu Dao ou Dao Yin, que são os exercícios ginásticos mais movimentados e que estão de uma certa maneira incorporados também esses elementos na cultura marcial chinesa principalmente nas artes marciais internas em particular também do Tai Chi Chuan que é algo que a gente vem trabalhando na universidade em oficinas também ou em aulas mais regulares antes da pandemia chegar no Tai Chi no Santa aqui no Campo Santa Mônica da Universidade Federal de Berlândia então tem muita coisa do Tai Chi que eu incorporei aqui para uma prática mais introspectiva e menos movimentada tem muito movimento de intenção sobretudo na primeira parte mas a ideia é que a gente silencie o nosso corpo e também promova um silenciamento também das nossas atividades mentais para que a gente possa gerar uma tranquilidade global que permita a gente agir de uma forma mais natural ou agir conforme a não-ação como diriam os taoístas eu não vou me concentrar muito na parte teórica nessa explanação que eu vou dar hoje vai ser bem um tutorial da prática eu vou evitar os termos próprios em chinês vou tentar, quando eu estiver falando também das partes que nós devemos focalizar eu vou tentar tratá-las de uma maneira mais com vocabulário corrente em português mesmo para que seja fácil da gente entender o processo mais da performance da prática mesmo as questões teóricas estão sendo sistematizadas a gente deve lançar um livro do Soma com o material desse curso e vai envolver também a parte mais teórica eu estou preparando inclusive o meu texto para compor esse livro e esse livro deve ser disponibilizado gratuitamente mais para frente assim que a gente terminar para o público geral então aqui eu vou trabalhar e privilegiar mais a parte prática mesmo desse tutorial de como que é o entre aspas o exercício vamos colocar nesses termos bom, essa prática é dividida basicamente em três etapas e elas progridem ou regridem se preferirem do movimento para cada vez menos movimentos e quando eu digo movimento eu não estou me referindo a movimentação física mas sobretudo a movimentação mental por meio da intenção então a primeira parte a primeira etapa do trabalho do exercício é uma etapa que vai envolver muito o trabalho mental num segundo momento esse trabalho mental ele já vai diminuir ele vai se concentrar em menos elementos em cada vez menos elementos até que vai chegar um momento em que ele vai ter uma concentração mínima em aspectos muito sutis e cada vez mais sutis uma orientação geral para essa prática é que ela deve ser feita sempre com tranquilidade e sutileza então se eu estiver falando por exemplo de um processo de mentalização não deve-se ler a partir disso que seja uma mentalização obsessiva que se concentra demais mas deve-se algo que seja uma percepção sutil do que está ocorrendo ao longo do nosso corpo a respiração também ela deve ser uma respiração natural tranquila lenta suave e baixa o que significa isso nós vamos sentir que o nosso abdômen expande e contrai na medida que nós inspiramos e expiramos então evitar por exemplo uma postura de peito levantado de costas fechadas em que a respiração suba nós vamos tentar relaxar ombros para que o nosso diafragma fique mais na região central e nossa respiração fique baixa então isso também durante todo o exercício a gente vai buscar essa respiração baixa baixa tranquila lenta suave natural o que é natural? melhor explicar o que seria artificial artificial eu vou fazer assim eu dou uma inspirada fico guardando a minha respiração um pouco e depois isso não tem nada de natural eu estou controlando aqui a minha respiração natural é quando eu inspiro no meu tempo e expiro nesse meu tempo sem ficar contando tempo por exemplo 3 minutos 3 segundos 4 segundos 5 segundos quanto seja de inspiração ou de inspiração o tempo que vai dar é o próprio tempo da minha respiração e na medida que eu vou ficar ficando mais tranquilo essa respiração ela também vai se tornando cada vez mais lenta mais pausada sem intervalos sem prender respiração sem respirar de uma forma afobada e outras e outros modos de respirar mal na verdade a gente quer uma boa respiração ao longo de toda a prática isso é fundamental uma outra questão importante mas geral é sobre a postura física na prática essa prática ela pode ser feita sentado ela pode ser feita deitado mas não sentado nem deitado de qualquer jeito se quiserem fazer sentados no chão com tapetinho ou o que for se a pessoa tiver o hábito de fazer com pernas cruzadas uma meditação de pernas cruzadas ou em postura de sazena ou de lotos tudo bem pode fazer mas não precisa o ideal é que seja uma postura confortável agradável que a pessoa não lute para ficar nela então eu só sugiro que faça em uma postura dessas mais convencionais se a pessoa tiver já um treinamento e quiser fazer naquela postura porém eu acho que quem já tem um treinamento numa prática específica não vai ter grandes benefícios com isso que eu vou trabalhar aqui ela pode continuar fazendo a sua prática específica seja ela de meditação zen seja ela de yoga ou do que for ela não vai precisar tanto disso que nós vamos apresentar o que nós vamos apresentar é principalmente para aquela pessoa que não tem esse domínio de uma disciplina voltada ao cuidado somático atenção somática ou atenção ligada à meditação então nesse caso nós não vamos trabalhar com posturas difíceis nós vamos trabalhar com as posturas mais tranquilas mais fáceis eu vou explicar hoje aqui uma postura que é sentada em cadeira eu estou sentado numa cadeira só por isso que eu vou passar dessa forma e ela também é a forma que eu me sinto mais confortável de fazer ultimamente eu vou chegar um pouquinho para trás para explicar já essa postura então primeira coisa que é importante nós vamos sentar na cadeira mas nós não vamos encostar lá atrás no encosto da cadeira nós vamos sentar mais na beirada da cadeira mas também não é na beiradinha beiradinha quase caindo não a gente tem que sentar de fato inteiramente na cadeira mas nossas pernas vão ficar para fora e nós temos que encostar o chão tem que ver por exemplo eu sou bastante baixo eu tenho 1,65m e se eu ficar lá atrás na cadeira meus pés ficam difíceis de encostar no chão mais para frente eu não tenho problema de encostar o pé no chão uma pessoa mais baixa pode ter essa dificuldade uma pessoa mais alta talvez tenha outro tipo de dificuldade tem que ajeitar se for o caso a pessoa usa um banco mais baixo ou coloca um apoio lá embaixo o importante é ficar com os dois pés no chão outra coisa para quem faz na cadeira uma coisa que ajuda como referência são os próprios pés da cadeira aline o calcanhar os dois calcanhais com os pés da frente da cadeira então eles ficam em paralelo o calcanhar fica em paralelo com os pés da cadeira e os seus pés eles apontam para frente também paralelamente um ao outro se ficar um pouco angulado para dentro ou para fora conforme o seu corpo não tem problema também o importante é que seja confortável você não precisa de ficar ajeitando o pé mas a abertura de pernas o ideal é ir mais ou menos a largura da cadeira pensando claro numa cadeira mais convencional uma cadeira de escritório como eu estou sentado uma cadeira de sala de copo distribuição do peso é muito importante também se eu ficar com o meu corpo mais para trás o que vai acontecer se eu ficar bastante tempo assim eu vou cansar minha lombar eu vou acabar carinho então eu não posso cansar minha lombar se eu ficar muito curvadinho eu vou jogar meu peso para trás e vou cansar então eu trago meu peso como um todo em uma posição mais centralizada a gente vai sentir isso no pé se eu jogar meu peso para trás meu pé vai ficar mais suave no chão se eu jogar meu peso mais para frente meu pé vai fixando no chão se eu jogar para frente demais fica muito preso no chão tem que buscar uma intermediária isso eu vou estar centrado na cadeira assentado de uma maneira mais centralizada do meu peso na cadeira então aqui meu bumbum ou meu cóccix ele está mais enraizado junto com a cadeira com o assento da cadeira outra coisa que eu não quero já falei é fazer isso jogar o peito para frente deixo minha coluna ereta porém com a curvatura natural que ela tem uma coluna não é isso aqui uma coluna ela tem uma curvatura então vamos manter essa curvatura natural mas não corcunda não assim vamos manter retinho outra coisa que eu não devo tensões no ombro solte o ombro se quiser fazer um exercício pode fazer assim e soltar o que soltou tudo é o que a gente quer mãozinhas eu posso deixar elas no meio das minhas pernas encostando o antebraço o punho na minha coxa ou posso colocar minhas palmas das mãos nos joelhos eu acho até mais confortável e me ajuda a encontrar melhor a minha inclinação de tronco correta para não ficar muito jogado para trás nem muito jogado para frente para ficar mais centralizado nisso daqui eu já organizei mais ou menos minha cabeça então se eu olhar numa não exatamente no horizonte se eu olhar exatamente no horizonte eu vou ficar com o meu pescoço um pouquinho contraído mas se eu olhar como se fosse um pouquinho mais para baixo também não é tudo para baixo mas como se o meu olho lá no horizonte fosse descendente eu fico numa postura ideal para quê? para o alongamento da minha cervical eu quero que minha cervical ela fique alongada mas não hiperestendida alongada mas não contraída ela deve ficar mais retinha isso é muito importante extremamente importante para que circule bem a nossa vitalidade o nosso tio nossa energia se quiserem traduzir dessa forma então mantenham essa postura essa vai ser a postura durante todo o processo é uma postura como eu já falei ereta mas é uma postura relaxada e um ereto que respeita a curvatura natural do eixo da nossa coluna outra coisa que é importante não joguem bumbum para trás tentem encaixar o bumbum no assento o cóccix com o assento e o peso no assento isso vai fazer com que a sua lombar fique arredondada para dentro e não curvada para fora ah, mas aí alguém pode ter uma lordose tudo bem se você tiver lordose ela vai ficar um pouquinho empinadinha o bumbum vai ficar um pouco empinadinha essa lordose não tem problema mas as pessoas que não tem lordose vai ficar levemente arredondada também não é curvado de novo é um levemente arredondado isso também é muito importante para a circulação do chi nessa parte aqui de baixo aí onde seria o nosso caudal nós somos seres humanos em algum momento da nossa evolução como espécie a gente teve rabo não tem mais mas é ali onde estaria a nossa cauda que nós vamos nos apoiar isso tem que estar arredondadinho existem três campos que são importantes a gente tomar cuidado para que o chi circule da maneira adequada esse ponto caudal que tem uma passagem importante por ali que não pode ser bloqueada a parte que mais ou menos na altura do coração porém nas costas também é um outro ponto por isso a gente tem que também estar bem relaxadinho aqui no peito nessa região aqui do plexo solar e também aqui no finalzinho do pescoço início do crânio um pouquinho mais acima também tem um canal importante se a gente tiver alinhadinho aqui não vai ter um bloqueio ou a gente vai evitar esse bloqueio a gente tem que tomar cuidado com essas três barreiras como se chama muitas vezes na alquimia interna então por isso esse alinhamento ele é importante ele não é só uma questão de elegância não é uma questão de elegância é uma questão vamos chamar de energética então essa postura ela é importante também é importante porque ela é que vai dar tranquilidade eu consigo ficar muitos minutos consigo ficar uma hora se for necessário mais uma hora outras pessoas podem aguentar um pouco mais um pouco menos mas eu consigo ficar bastante tempo dentro do meu limite nessa postura sem me cansar tá bem? bom, entrando na primeira etapa então é uma vez que você já está na postura essa primeira etapa como eu falei é aquela que nós vamos usar mais a intenção e ela envolve um caminho em três respirações e ela pegando um pouquinho da teoria também do Neidan da dogmia interna ela está focalizando aqui no que seria a metade do Zhou Tian que seria o microcosmo a circulação microcosmica a gente vai pegar a primeira metade dela que é a ascensão do Qi pela parte de trás do corpo pela coluna que envolve inclusive passar para aqueles pontos que eu chamei de barreiras que nós temos para essa circulação que é vamos dizer a metade Yang ou mais ativa dessa circulação a outra metade Yin não é que ela não vai ocorrer no nosso processo nessa primeira etapa mas nós não vamos pensar nela nós vamos pensar na circulação ascendente a descendente é como se não existisse na nossa cabeça mas ela vai se dar tá então como é que nós vamos fazer sempre quando eu falo de respiração eu estou pensando numa inspiração e numa expiração eu fiz o barulhinho aqui mas não é para fazer barulhinho não sei nem se vocês ouviram aí no áudio mas a ideia é que não é que vocês façam esse barulho só para mostrar pelo contrário quanto menos barulho quanto menos percepção auditiva da respiração melhor quanto mais sutil melhor então quando eu falo uma respiração significa que é uma inspiração e uma expiração no ritmo que cada um tem como são três respirações significa que nós teremos três inspirações cada qual com a sua expiração isso é meio outro primeira respiração o que nós vamos fazer que nós vamos concentrar nós vamos ter que usar um pouquinho a imaginação só que essa imaginação ela não precisa ser e nem deve ser uma imaginação matemática ou visual necessariamente então quando eu falo assim olha visualiza um ponto pensa num ponto no seu corpo numa parte do seu corpo você não precisa de ficar lá visualizando a sua cabeça o ideal é que você sinta naquela parte do corpo uma sensibilidade então se eu falar lá que vai começar no perinho 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 é aquela região que fica entre a virilha e o ânus tem ali uma partezinha que a gente chama de perinho ali tem um ponto importante na medicina tradicional chinesa que é o hui então a gente vai começar sensibilizando esse ponto mais ou menos ali entre o ânus e a a virilha ou os órgãos sexuais masculinos ou femininos então naquela região central nós vamos na inspiração imaginar que desde esse ponto sobe uma sensibilidade pela nossa região da virilha inclusive se separando pegando de fato a região da virilha não dos órgãos sexuais mas da virilha margeando os órgãos sexuais seja masculinos ou femininos e chegando até mais ou menos dois dedos abaixo do umbigo nesse ponto mais ou menos dois dedos abaixo do umbigo seria o nosso ponto do mar de ti o ti hai desse ponto então aliás desculpa desde o perinho até dois centímetros abaixo do umbigo a gente vai fazer a primeira inspiração a gente visualiza isso subindo nós vamos fazer isso de olho fechado eu estou aqui de olho aberto só para explicar mais fácil mas seria subiu ali e a respiração vai estar sempre no mesmo lugar sempre lá embaixo ainda na primeira respiração eu vou fazer a expiração e aí eu vou imaginar dali daquele ponto dois dedos abaixo do umbigo a direita e a esquerda saindo duas forças imaginando essa circulação pela barriga de essas duas forças pela direita e pela esquerda até chegar do outro lado do que seria esse ponto a dois centímetros abaixo do umbigo num ponto que na medicina tradicional chinesa se chama de Ming Man aqui do Ming Man quando eu cheguei aqui na expiração eu vou conectar esse pontinho vou imaginar uma conexão dele lá com a pontinha do meu cóccix lá embaixo a pontinha do meu cóccix lá no ossinho a pontinha do osso do meu cóccix eu só penso eu imagino eu mentalizo essa conexão e aí quando eu inspirar novamente na minha segunda respiração eu vou partir de lá passar pelo centro das minhas costas e do centro das minhas costas na altura do coração eu vou deixar como se fosse entrar essa linhazinha aqui dentro no centro lá dentro do meu corpo e eu vou sentir meu batimento cardíaco quando eu sentir esse batimento cardíaco perceber que ele tem esse batimento eu vou soltar o ar é minha segunda expiração no final da minha segunda respiração é minha segunda expiração no que eu soltar o ar ele vai voltar aqui para as costas vai continuar subindo pela minha coluna vai passar por essa região por trás do pescoço por cima da cabeça até chegar aqui entre os olhos tá isso tudo é uma expiração é minha segunda expiração ela é grande ela vai passar tudo aqui e quando eu passar por trás aqui da cabeça imagine que ela está suspendendo o seu crânio de modo a fazer como se tivesse uma espécie de uma expansão dessa área só que isso é sutil ninguém vai fazer isso aqui mexer o pescoço não só imagina essa expansão e aí passando essa expansão chega até aqui chegou aqui nós vamos fazer nossa última respiração então primeiro a inspiração eu vou inspirar isso vai voltar pelo centro da minha cabeça até chegar aqui na parte de trás da nuca onde tem aqui uma bolotinha acho que isso chama íneo a pessoa que fez o curso me explicou o que chama o íneo ou algo assim se eu não estou enganado chega até aqui quando chegou aqui eu vou fazer a expiração minha expiração vai voltar essa linha por cima aqui pelo centro da cabeça até um pontinho que é o topo da cabeça que também tem um ponto aqui na medicina tradicional chinesa que é o pá hui daqui do pá hui essa linha vai subir como se estivesse saindo para cima em direção ao vazio quando isso acontecer eu já vou estar aqui no final da expiração vou emendar a próxima inspiração eu vou retornar o círculo então eu vou começar lá no perinho abdômen parte dos rins sobe pelo centro entra coração solta por trás circula tudo chega no meio do olho vai por trás da cabeça volta sai isso eu vou fazer quantas vezes necessário durante essa primeira parte da atividade outra coisa que é importante quando começa lá embaixo lá no perinho primeiro eu vou imaginar de fato a região do perinho depois virilha depois abdômen depois rim depois fígado depois coração depois pulmão depois olhos depois boca depois ouvidos se preocupem muito com isso mas é importante que essa sequência também envolva o reconhecimento dessas partes internas principalmente do nosso organismo quando eu falo também olho eu penso nos glóbulos oculares lá por dentro quando eu falo em boca eu penso lá dentro na garganta na boca lá dentro e quando eu falo no ouvido também eu penso lá nos labirintos internos nas nossas cavernas labirínticas da nossa audição lá dentro tá isso é importante é mas não é algo para vocês se tomarem com isso no primeiro momento tá bom bom passado esse primeiro etapa que envolve essas mentalizações conforme a respiração na mesma postura não vou mudar em nenhum momento continua olho fechado tudo normal eu vou parar de concentrar nessa circulação o que não significa que ela vai parar de ocorrer mas eu vou parar de concentrar nessa circulação e eu vou pensar só na expansão e na contração do meu abdômen então quando eu inspirar eu estou pensando na expansão do meu abdômen quando eu expirar o fechamento do abdômen quando eu pensar na expansão num primeiro momento é importante sentir ter uma sensação de que aumenta a sua densidade corporal e quando eu solto o ar e o abdômen urcha vamos chamar assim eu quero pensar na dispersão da minha densidade corporal meu corpo como se ele ficasse menos denso então na inspiração corpo denso sólido concreto na expiração expansão expansão desse corpo para além dessa densidade então ele como se ele fosse em direção para fora então inspiração corpo concentrado expiração abre o corpo aí nesse processo é como se você estivesse respirando não só com seu pulmão mas com todo o corpo então inspira expira estou fazendo movimento mas não é para fazer movimento nenhum isso aqui é só mental tá essa ideia de concentra solta concentra solta concentra solta inspira expira também sem barulhos só percebendo esse processo isso é no primeiro momento faça isso quantas vezes quiser assim como na primeira etapa faça esse processo quantas vezes quiser e depois nesse mesmo processo nessa segunda etapa nós vamos inverter então quando eu inspirar e o meu abdômen encher perceber que o meu abdômen encheu eu vou imaginar meu corpo expandindo e quando eu soltar o ar eu quero imaginar meu corpo condensando então é o contrário da imaginação anterior ou da visualização ou da mentalização anterior agora na inspiração meu corpo expande na hora da expiração meu corpo retrai ou condensa esse é o segundo momento dessa segunda etapa e tem um terceiro momento dessa segunda etapa que eu vou começar a perceber que essa expansão ou essa concentração de maior densidade são simultâneos são processos simultâneos então quando eu inspirar tem tanto uma expansão do meu corpo como tem uma concentração do meu corpo e quando expirar tem tanto a ideia da expansão também do meu corpo quanto que tem uma contração do meu corpo e isso se dá simultaneamente então no primeiro momento é uma coisa ou outra no segundo momento é uma outra coisa ou outra é o inverso e no terceiro momento essas duas coisas se tornam simultâneas parece abstrato falando fazendo é muito mais tranquilo então pensem nisso primeiro inspira solta o ar ao inspirar imagina o corpo condensando ao soltar imagina o corpo ampliando no segundo momento faz o contrário então ao inspirar imagina o corpo estendendo e ao soltar o ar imagina o corpo condensando terceiro momento perceba que é possível observar essa simultaneidade do expandir e do retrair tá e assim vai terminar vai se concluir essa segunda etapa dessa prática a terceira etapa ela também se divide em duas partes duas partes principais na primeira delas só o que a gente vai fazer também na mesma postura olho fechado da mesma ladainha não muda nada a primeira coisa que a gente vai fazer é encerrar essas reflexões sobre expandir concentrar condensar tudo mais que a gente fez na segunda etapa também não vai retomar todas aquelas mentalizações nada disso só o que a gente vai fazer é prestar atenção nos nossos sinais vitais basicamente respiração e batimento cardíaco quando eu falo isso não significa que nós vamos ficar prestando atenção no pulmão nem no coração mas como que isso opera no nosso corpo inteiro e não é uma atenção fixa é uma atenção sutil então só perceba que você está respirando perceba que seu coração está batendo perceba que seus sinais vitais estão acontecendo se você estiver suando perceba o suor é esse tipo de coisa se tiver barulho externo por exemplo agora tem uns passarinhos cantando lá fora percebe mas não se concentra nisso deixa passar se vier pensamento não se fixa neles deixa passar também não fique preocupado se eles vierem faz parte do processo quem já meditou quem já fez qualquer tipo de meditação sabe que isso acontece então é para deixar a mente tranquilizando ao máximo bem essa é a primeira parte dessa segunda etapa qual que é a segunda parte dessa segunda etapa aí é de fato assumir o lugar do vazio da quietude do silêncio não presta atenção em mais nada tenta não prestar atenção em mais nada só deixe ser deixe ser aquilo ali é a parte mais difícil é a parte mais difícil não necessariamente vocês vão alcançar todas as vezes que vocês praticarem nem vai ser assim mas é o exercício soltar aí nesse último momento vai se soltar solta solta qualquer coisa que esteja no seu horizonte e deixa que a própria prática se dê por ela própria tá a partir daí também o tempo que ficar o tempo que você quiser terminou começa sempre abrindo o olho devagarzinho nada abrupto começa a movimentar o seu corpo principalmente se ele tiver ficado muito tempo começa a movimentar aos pouquinhos faz alongamento por exemplo solta os braços mexe o pescoço bem devagar nada rápido vai retomando olhando o que tem em volta se percebendo e devagarzinho vai terminando vai saindo tá algumas coisas que são importantes nessa prática escolha um lugar também que você tenha o máximo de privacidade de silêncio isso é o mais fácil não que seja impossível fazer num lugar mais movimentado com outras pessoas mas não é o mais fácil então comece procurando um espaço que você esteja confortável e mais em maior privacidade se quiser trabalhar nesse ambiente colocar incenso se alguém gostar ou aromatizador ou o que quiser tudo bem tanto faz não faz nem bem nem mal vai de cada um música eu não recomendo porque vai competir com aquilo que a gente precisa fazer ou deixar de fazer então não recomendo música nessa prática não coloquem música deixem o som que tiver no próprio ambiente interno e externo eu acho que é basicamente isso como orientações mais gerais desse tutorial dessa prática quem quiser fazer perguntas tem os comentários aí embaixo do nosso canal se quiserem também podem entrar em contato comigo no laboratório pelas redes sociais pelo meu e-mail pelos meus contatos a gente pode tirar dúvida também ou agendar web conferências para poder explicar um pouquinho mais sobre essa prática como eu falei ela não é uma prática profunda antiga praticada por algum grupo que já tem um acúmulo de uma história é algo que foi composto por mim que também não sou nenhum mestre nenhuma pessoa extraordinária sou uma pessoa que tem a prática e estou compartilhando um pouquinho sobre o que eu fui aprendendo dessa prática tanto fazendo quanto estudando dentro das minhas perspectivas profissionais e também amadoras e tem refletido tem refletido sobre essas práticas já há algum tempo dentro da academia dentro da dos projetos do Soma e dos projetos do laboratório do Educam então quem quiser a gente pode conversar mais sobre essas práticas e trazer alguma indicação que possa gerar algum tipo de benefício tá bom muito obrigado pela paciência pela atenção espero que essa atividade ela possa ajudar muita gente a gente Obrigado.